Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco, de drinks e coquetéis e manual do churrasqueiro. Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Botelho, muito prazer. Hoje nós vamos fazer aqui um drink muito legal pra vocês. Vamos fazer uma caipirinha no canecão com ice de cachaça. Top das galáxias. Você aí é inscrito ou inscrita? Não? Não! Então se inscreva, porque aqui todo dia tem forró. Só tá piorando, mas o importante é ser feliz, vem ser feliz com a gente. O importante é ser feliz. Ó, então já vamos começar aqui a nossa receita. Galera, é o seguinte, nós vamos precisar de um limão tai chi. Eu peguei um limão um pouco maior do que esse tradicional aí, consegui achar. E então vou utilizar aqui um canecão, que é a caneca de 600ml, capacidade para 600ml. Então por isso que eu tô usando o limão maior, ok? Aqui ó, como nós vamos usar o mesmo procedimento para caipirinha tradicional, né? Vamos tirar os fundos do limão aqui assim, ó. Desse jeito, ok? O centro do limão tá aqui. Então a gente vai passar a faca, cortar, passando pelo centro. E o que a gente vai fazer aqui? Retirar esse miolinho aqui, fazendo um corte em V. Desse jeito aqui no limão, ó. Tá? Fácil demais. Fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Agora aqui pessoal, ó, vamos partir ao meio assim. E, que super limão, hein? Grande. E separar em quatro partes assim, ó. Tá bom? Pra facilitar na hora de macerar. Ok? Agora vamos colocar aqui o limão no copo. Pessoal, tem um detalhe que também faz a diferença no preparo de qualquer tipo de caipirinha. Se você macera a casca, aí a caipirinha vai ficar amarga. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou montar o limão dentro do copo, da caneca aqui, ó. Vou pegar essa parte do limão, você pode fazer com a mão. Tô usando com a pinça pra facilitar. Essa parte da casca a gente vai colocar sempre pra baixo aqui, ó. Tá vendo? Desse jeito aqui, ó. Porque na hora de macerar, você não macera a casca. Macera só o miolo, tá bom? Vou acabar de montar e já mostro pra vocês. Aqui, pessoal. Vamos utilizar aqui, ó. Uma colher de sopa de açúcar cristal. Vamos colocar aqui antes de macerar. Aí tô usando um macerador aqui normal de caipirinha. Aí vamos macerar o limão. E toda vez que algum limão vier com a casca pra cima, com o próprio macerador, você empurra a casca de cabeça pra baixo de novo. Você volta com ela pra baixo. Pra não termos o problema de macerar a casca, tá? E detalhe aqui, ó. Quando você tá macerando, você sente quando acabou o suco do limão. Aí você não precisa mais ficar macerando. Você apertou aqui, ó. Você sente que a pressão no macerador, ela acabou. Não tem mais coisa pra você pressionar. Aí o que acontece? A pessoa fica lá com a ânsia de tirar o máximo de suco que possível. Vai apertando, apertando até destruir a casca. E não adianta nada você ter montado aqui o limão com a casca pra baixo, porque ele vai macerar do mesmo jeito. Beleza? Dica importante pra manter o sabor da caipirinha. Agora nós vamos colocar o gelo aqui na nossa caipirinha. Aqui, ó. Vamos colocar o gelo até mais ou menos a metade. Um pouquinho acima da metade da caneca. Tá? Da capacidade dela. Mais um gelo só aqui. Ok. Aí vem a cachaça. Eu vou colocar uma cachaça mais suave, regional. Tô utilizando aqui a cachaça em color, tá? Que eu acho que pra manter a cor do drink legal aí. Vamos usar 60 ml de cachaça. Então aqui, ó. 50. E mais um dedinho aqui. Churinho, 10 ml. Ok. Como é que a gente vai fazer aqui agora? Vamos misturar a cachaça com o suco de limão e açúcar. Eu vou colocar uma colher balharina aqui. Se você não tem a balharina, você usa a que você tem. E, ó. Vamos misturar aqui embaixo, assim, ó. Tá bom? Desse jeito aqui, ó. Sempre mantendo o limão embaixo. Tá bom? Enquanto você sentir que tá homogênea aqui a mistura, na cor, pode parar. Agora, nós vamos colocar mais um pouco de gelo. Porque o gelo sempre desce na hora que você faz o DI. Aí, isso. Ok. Aqui, pessoal. Nós vamos pegar um... Vamos precisar de um outro limão. Que você tem que separar pra... Quando você for montar os drinks, pra fazer a decoração. Esse aqui eu não vou tirar. Vou só tirar fatias aqui, ó. Que eu não vou usar pra macerar. Vou tirar duas fatias. Tá bom? Que a decoração vai ser... Hoje vai ser uma decoração interna. Vamos voltar aqui com a caneca. Aí, eu vou precisar de uma pinça. Aquela mesma pinça. E vou prender o limão entre o gelo aqui e o copo. Dos dois lados, assim. Tá? Isso. Ok, pessoal. Desse jeito aqui. Vamos ajeitando o gelo. Agora, vai entrar a nossa ice. Essa ice aqui, ó. Ela é sabor limão. E é feita com cachaça. Beleza? É fácil de encontrar hoje no mercado nacional aqui. Tem que estar geladinha. Aí, aqui é o seguinte. Você vai virar a ice. E já calcula mais ou menos onde você vai enterrar. Ela aqui dentro do copo. Lembrando, sim. Como você vai enterrar a ice aqui dentro do copo. Você tem que lavar a ice toda. Antes de levar pra geladeira ou pro congelador. Tá bom? Então, é isso aqui, ó. Aí, ok. Agora a gente vem aqui com o canudo. E, ó. Vamos introduzir o canudo aqui. De forma que ele chegue até o fundo. Tô usando um canudinho rígido. Ok. Tá pronta a nossa caipirinha no canecão com aje de cachaça. Vamos degustar essa maravilha. Olha aí, gente. Olha que coisa. É pesado, viu? Tem que segurar aqui pra apoiar. Olha que drink incrível. Eu acho que vai fazer um sucesso. É muito sucesso. Inclusive no carnaval, né? Porque é um drink forte e extremamente saboroso. Ó, vamos lá. Hum, que delícia. Muito bom. Aí o drink vai acabando. Você vai levantando a garrafinha e deixa o ice descer. Tá bom? Gente, incrivelmente saboroso. Ele tem tudo que eu gosto num drink. O que eu quero dizer com isso? Ele é refrescante. Você tem aquela sensação que há o equilíbrio entre o sabor mais doce e o ácido. Que eu acho isso incrível nos drinks. Esse toque de acidez equilibrado com o doce. É um drink que tem um visual incrível. E se você bebe muito, você vai tomar aqui umas duas dessas aqui e já vai ficar satisfeito. Se você bebe pouco, você vai pedir uma dessas aqui e vai ficar a noite toda. Porque a quantidade de gelo que tá aqui, ela vai manter o drink refrescante. Vai manter o drink bem gelado. E você vai devagarzinho ali sempre. E vai matar a pau pra tirar uma onda. É muito bom. Tenho certeza que vocês vão adorar. Já gostou? Dê o joinha pro nosso vídeo. Eu quero que vocês comentem aqui com sugestões para outras receitas. 2022 é de vocês, hein? Eu quero que vocês participem da construção aqui das receitas. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, seguidores e seguidora, pelo sucesso incrível do canal. Gratidão eterna. Convido você a participar das nossas lives aos sábados às 20 horas. É uma diversão total, né? Vira chapéu, joga granada, faz receita top. Nós nos divertimos muito, então venha se divertir também com a gente aqui. Tá bom? É só manter o sininho ativo que você vai receber a notificação. Agora eu vou deixar outras receitas pra vocês. Do lado de cá, uma receita incrível, uma caipi corona feita com tequila. Essa também, pensa numa coisa incrível. Tá aqui, no canecão, tá? Aqui pra vocês. Do lado de cá, nós vamos deixar uma caipirinha tradicional. Essa também é muito boa. Aqui pra vocês. Do lado de cá, nós vamos deixar uma caipirinha de morango. Top das galáxias aqui, ó. E do lado de cá, pessoal, nós vamos deixar uma caipirinha serva com canecão e tal, mas sem álcool. Top das galáxias tá aqui pra vocês, tá? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo ou até a próxima live. Beijo. Tchau. Tchau.